Nas imagens, eles aparecem jurando lealdade à facção extremista. O único que não aparece, mascarado, seria Mohamed Zaharan, identificado pela polícia como líder do grupo responsável pelas explosões no país asiático. Mais cedo, o primeiro-ministro do Sri Lanka revelou que os investigadores tentavam confirmar a ligação entre os responsáveis pelos atentados e o Estado Islâmico. Ele confirmou que todos os 40 presos são cidadãos do país e negou que um homem sírio tinha sido detido. Mais suspeitos estão foragidos, alguns deles em posse de explosivos. O político reconheceu ainda que os ataques poderiam ter sido evitados, mas houve falha na segurança. O inquérito foi aberto para determinar por que a informação não chegou ao gabinete do governo. Também hoje foram divulgadas as imagens das câmeras de segurança da Igreja de São Sebastião. É possível ver o instante em que um dos suspeitos entra no local antes de detonar explosivos durante a missa que atraiu centenas de fiéis para celebrar o domingo de Páscoa. Dois dias depois da ação coordenada, o Sri Lanka começou a enterrar as vítimas em meio ao estado de emergência que vigora para prevenir mais ataques e observou três minutos de silêncio.